Música Tem que falar muito, só quando escutar essa daqui cê já vai saber quem é, hein? Quando escutar isso aqui, a vida de quem tá namorando, quem tá ligado, tá ligado. Minha mulher tá de carro, passando vários estresse, quando mexe na minha coisa, fica doida, enloqueida. Esquece, esquece, quanto mais eu sumo, mais piranha me aparece. Esquece, esquece, quanto mais eu, mais piranha me aparece. Esquece, esquece, quanto mais eu sumo, mais piranha me aparece, caralho. Tá foda de aturar, vou voltar pra vida de chefe, tá foda de ator. Como assim de novo? Tá foda de aturar, vou voltar pra vida de chefe, tá foda de ator. Como assim de novo? Minha mulher tá de carro, passando vários estresse, quando mexe na minha coisa, fica louca, enloquece. Minha mulher tá de carro, passando vários estresse, quando mexe na minha coisa, fica doida, enloquece. Tá foda de aturar, vou voltar pra vida de chefe. É assim ó, banqueta, namorada, tá ligado? Que é daquele jeito. Esquece, esquece, quanto mais eu sumo, mais piranha me aparece. Esquece, esquece, quanto mais eu, mais piranha me aparece. Esquece, esquece, quanto mais eu sumo, mais piranha me aparece. Carregue! Beb leads, venta, pega pra visão garota. O DJ Skype com a moda na porra toda. O DJ Skype que vai se deixar soltinha. O DJ Skype que vai te deixar soltinha. O DJ Skype que te deixa molhadinha. Minha mulher tá de carro, passando vários estresse, Quando mexer na minha coisa fica doida, enloqueza Esquece, esquece Quanto mais eu sou uma piranha me aparece Esquece, esquece Quanto mais eu, oi, mais piranha me aparece Esquece, esquece Quanto mais eu sou uma piranha me aparece Tá foda de aturar, vou voltar pra vida de chefe Tá foda de atuar, como assim de novo? Tá foda de aturar, vou voltar pra vida de chefe Tá foda de atuar, como assim de novo? Minha mulher tá de carro, passando vários estresses Quando mexer na minha coisa fica louca, enloquece Minha mulher tá de carro, passando vários estresses Quando mexer na minha coisa fica doida, enloquece Tá foda de aturar, vou voltar pra vida de chefe É assim ó, pra quem tá namorada, tá ligado? Que daquele jeito Esquece, esquece Quanto mais eu sou uma piranha me aparece Esquece, esquece Esquece Quanto mais eu, oi, mais piranha me aparece Esquece, esquece Quanto mais eu sou uma piranha me aparece Caralho Tenta, pega a cabeça, garota O DJ Skype com a dona porra toda O DJ Skype que vai te deixar soltinha O DJ Skype que vai te deixar soltinha O DJ Skype que te deixa moladinha O DJ Skype que vai te deixar soltinha 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 The sun come up It's too late to live